Música E sejam todos muito bem vindos galera a mais um vídeo aqui do canal e hoje é aqui The Farm Simulator 22 galera E estamos iniciando o nosso episódio 8 galera aqui da nossa série aqui do mapa Fazenda Ponto e Funda E moçada temos aí mais um episódio top aqui da nossa série pra vocês galera hoje aqui segundo né moçada Mas galera temos aí com mais um episódio topzera da nossa série pra vocês galera Hoje a gente vai estar iniciando a nossa aplicação de ureia aqui no nosso trigo E também no nosso milho safrinha galera Moçada vamos que vamos então temos aí também ervas daninha que nasceram aqui no nosso milho safrinha E também galera ali no nosso trigo beleza Mas assim moçada vamos que vamos primeiramente temos que ir lá na loja galera buscar aí alguns adubos Então já vamos lá beleza já vou pegar o nosso fordão aqui ó E vamos descer lá galera beleza Então ó já vai deixando o likezão já vai se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito aqui Se é a tua primeira vez no canal seja muito bem vindo Venha fazer parte da nossa família que tá crescendo a cada dia Essa semana é feriadão é feriado é um feriadão outros não Mas semana com feriado a gente vai ter vídeo normal aqui no canal beleza galera Não se preocupem por causa que eu não faço feriado tá Bom gurizada vamos que vamos vamos com o nosso fordão pra lá então Choveu durante a madrugada galera aqui então vai dar pra passar ureia bem de boas O sol não vai tá muito forte O sol já tá rachando e o ureia dizendo que não vai tá muito forte né Imagina se o senhor é forte vai se dividir até o fio do bigode no meio Então quente que vai tá Bom mas choveu durante a madrugada galera então tá bem úmido o solo ali Então vai dar pra gente passar a nossa ureia bem sossegado beleza Vamos lá então no episódio de ontem a gente finalizou praticamente de plantar o nosso trigo Eu finalizei de plantar em off beleza Por causa que eu não tinha terminado de plantar com vocês no vídeo de ontem Fechou e é isso aí meu sábado vamos que vamos hein Chegando aqui na loja já Aí já vou aproveitar galera já vou levar uns 4, 5 bag de adubo Por causa que eu vou precisar pro próximo plantio Então já que estamos chegando na loja Já vamos fazer esse serviço né Já vamos comprar mais do que é pra comprar beleza Vamos ver se tem alguma coisa na promoção Nada que nos interessa Deixa eu vir aqui Passar pro lado eu não lembro Tá eu já lembrei qual os bag que a gente comprou no vídeo passado né Que é os bag que tava dando certo Beleza a gente vai comprar esses bag aqui Eu quero Deixa eu ver É esse aqui né galera Semente e fertilizante Beleza esses aqui então Vou comprar aqui galera 4 será 4 vai dar 45 mil Nossa tá caro esses adubos hein Bom mas creio eu que tá bom Beleza 45 mil Vamos ver pra comprar um lancer galera Pra gente passar né Eu digo lancer galera Não sei como é que vocês chamam Deixa eu dar uma olhada Ver se eu tenho algum aqui Que seja um pouco diferente Dos que a gente tá usando na nossa série Bah galera nenhum Um pouquinho diferente hein Bom vou tá comprando esse aqui galera Vou tá pintando ele da Valtra Beleza Que eu acho que fica mais melhor 31 mil Um pouquinho Opa Pera 31 mil Beleza Vamos aqui então Ver se vai dar pra gente pegar os bagzão Tudo numa boa Beleza Vamos lá galera Bom vamos que vamos Deixa eu ver Já desengatou aqui Eu achei que tava coisando E ele tá dormindo né Tá vamos lá galera Já deixa o likezão Bora pegar os bagzão aqui E trabalhar né Porque senão Tá Pegou o primeiro Quero ver se eu consigo pegar esse lancer aí E também largar ele aqui em cima galera Coisa que eu acho que provavelmente não vai dar certo Mas eu vou tentar Deixa eu Colocar aqui esses aqui mesmo Tá Beleza Gira 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 Roda roda vim Roda roda vim É roda roda jitigres Deixa eu baixar aqui Ué Pera aí Que que deu Que não vai pegar agora o bagzão Só que me falta daí Boa Barbaridade Não falta mais nada Não Não pode ser verdade Não Vai dar pra pegar galera Pera aí Deixa eu voltar um pouquinho Beleza Pultou Sempre confundo um pouco Porra Já ia descarregar lá já Em cima do lancer Mas aí Fica top Eu confundo nos comandos Galera Não deem bola não Beleza Tá Fechou o brick Vou andar um pouquinho pra frente Porque senão não vai dar pra pegar os bagzão Tá certo Não é andar com o caminhão Arrastando assim Vocês sabem Mas andei só pra gente pegar os bagzão Se não Deixa eu ver Merguei mais um pouco Opa 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 Barbeirão Beleza Aqui é um perigo Ficar perto né Imagina o coitado Que me desengato os bagzão Ali Na vida real Se fosse mil Uma vez Eu já levei uma pegada Dessa aqui na cara Galera Uma vez na roça Tava em cima da caminhonete Da F350 O patrão lá Foi pegar com o CBT Curizada E ele não apincha o bag Pro outro lado Que eu tava Nossa senhora Que coisa E outro mundo A sorte que eu sou ligeiro Ninds aqui Sabe Levei uma pegada Bom Provavelmente Ó Ó Ó Fita aí A da louca Vá Se desse certo Pra pegar Só com as fitas Galera Seria legal Hein Boa A verdade Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Tá Provavelmente Não vai dar Galera Então o que que eu vou fazer Pera aí Vou pegar com mais de força Mesmo E vou E erguer Beleza Vou erguer Vou colocar aqui em cima Galera Tá Perdão Não tem o que eu fazer Né Barbaridade Na verdade Tinha que ter colocado Mais pra cá Mas credo Vai desse jeito Aqui mesmo Importante aí Aí ó Mas credo Rian Inovações Fechar aqui agora O nosso Mookzão X aqui Fechou O Mookzão Quase bate na cabeça Ali do nosso Personagem E quase mata Né Ah tá E no outro botão Aqui Eu tô apertando errado É Eu vou te falar Aí galera Simbora então Partiu Partiu Casa Ó Quase que eu bato Simbora Simbora Pensa numa Carguinha Qualificada Que a gente Tá fazendo Com esse Mookzão Aqui Vamos ser Sinceros Hein Gurizada Ah Querido Tá ficando Top Gurizada Eu tô gostando De gravar Essa série Aqui Sei lá Acho que Uma série Assim Que vai dar Muito certo Sabe Eu tô gostando Bastante Realmente Vou ser sincero Com vocês inscritos Estão gostando Bastante De gravar Aqui Vocês inscritos Já estão dando Ideias Pra nós Aí Pra mim No caso Aqui Pra gente Estar comprando Caminhonete Já falaram F1000 Assim Já falaram Várias Caminhonetes Aí pra gente Estar comprando Lembrando Que a gente Vai estar Comprando Também Lembrando A vocês inscritos Que a gente Vai estar Aí Como é que Posso dizer Pra vocês Galera Colocando Ah é Como eu disse Simples Só dizer A gente Vai estar Colocando O curral Galera Aí Pras Galinhas Futuramente Futuramente Não Já na próxima Safra Nos próximos episódios Talvez Né E Acho Vai ficar Muito Top Galera A nossa A nossa Fazendinha Aí Com as Galinhas Aí Já vai Ter Alguns Animazinhos Né Figuramente Tipo Antes Lá Pro episódio 20 Mais ou Menos Galera Eu já Quero Estar Pensando Em Colocar As Mimosas Tá Vocês Sinceros Que vocês Inscritos Mimosas Vamos ver Nessa Talvez Galera Pra gente Ganhar Um Dinheirinho Trabalhar Com Os Cavalos Porque Os Cavalos Bônus Né Galera Pra Trabalhar Né E Eu Acho Que Seria Super Interessante Hein Tá Que Era Deixa Vou Colocar Mais Com 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 A Com Mais Menos Aqui Né Beleza Bora Pegar Aqui Subir No Cameluzão De Volta Eu Acho Que Eu Estou Com Espera Deixa eu Ver Ai Achei que Não ia Desdobrar O Bag O Mook Na verdade Deixa eu Ver Aqui 5 5 1 2 Como Que É No Mulan Noite Oxi Não entendi Foi Só entendi Noite Tá Caraca Beleza Aquela Printosa Uma Print Diferente Vamos Ser Sinceros Vamos Ser Sinceros Com Vocês Inscritos Uma Print Um Poquito Diferente Não Sei Se Ficou Muito Legal Mas Por Que Não Né Tá Beleza Vamos Lá Então Moçada Simbora Vamos Largar Um Por Vez Deixa eu Desligar O Caminhão Primeiro A B De Vente Seria Viu Vou Contar Ativar Os Hunters De Volta Simbora Mil Kilo Mil Litros Ou Mil Kilo Bom Simbora Simbora Galera Largar Nossa Querida Ureia Então Nos Nossos Campos E Simbora Simbora Tchau 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 Galera, eu vou ter que reinstalar meu firmingzão de volta. Pelo que eu tô vendo aqui. Pelo que eu tô vendo. Por causa da questão da textura. Não tá mostrando a ureia sair, né? Ah, ficou isso. Vamos por aqui agora. Vamos que vamos, gurizada. Simbora. Ah, pena que duas passadas foi tudo a lavoura, né? Nossa, sem necessidade. Bom, mas já que foi tudo a lavoura, a gente vai pegar e vai fazer desse jeito, galera. Vamos pegar, passar a ureia. Já vamos engatar o pulverizador lá. E passar aí um herbicida, né? Já matar essas danadinhas aí, essas controles de pragas delinha. Não é verdade? Porque senão, galera, é um Jesus Cristo. O problema é que passar a ureia, galera, pra você poder, assim, passar a ureia, tu tem que plantar sem fertilizante. Sem adubo, por exemplo. Tem que plantar sem adubo. Vocês vão dizer por quê? Porque daí, tu consegue largar o adubo de um... Tipo, a ureia, né? É o adubo, né, galera? O fertilizante. Eu digo ureia pra ser um pouco mais realista. Mas daí, você plantando sem, tu vai ter mais ou menos que largar uma quantidade maior, né? Ó, a gente tá aqui, galera. Passou a lavoura inteira, praticamente, e desceu o que? Agora, não desceu... Desceu 42 litros, galera. 43 agora. Pensa. Muito pouco. Então, se você plantar sem, fica mais realista. Porque provavelmente tu vai largar uns 4, 5 mil quilos de adubo. Provavelmente, né? Talvez não, tudo isso. Um pouco menos, mas tu vai largar uma quantidade um pouco maior. Talvez, vamos começar a plantar sem adubo quando formiga é assim, pra gente passar ureia, galera. O que vocês acham? Será que vale a pena? Comente aí pra mim saber a opinião de vocês inscritos, é claro. Passar mais ou menos aqui no meio, galera, porque... Creio que a metade do banco já tem lá pra cima, hein. Aplicando ureia ao mesmo tempo, não aplicando ureia, entende? Pensa numa aplicação bruta. Tenta segundos. Tenta. 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 Se inscreva no canal. 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 Deixar o like. Se inscreva no canal. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. É nóis. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí